Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, você que gosta de Fórmula 1, como fazer o F1 Clash, certo? Fórmula 1 Clash, parar de travar no seu celular Android, tá com ele travando, você vai aprender agora também como tirar o lag do F1 Clash no seu celular, fazer ele rodar liso e aumentar o FPS aí durante as corridas, durante as partidas aí que você for jogar, beleza? Então vamos lá, vocês vão estar utilizando o aplicativozinho aqui, mas antes deixa o seu like e comenta aí embaixo qual que é o nome do seu celular, certo? Samsung, Xiaomi, Motorola, LG, Blue, Positivo, Multilaser, qualquer um, vai embaixo e comenta e vamos lá. O aplicativo que nós vamos utilizar é esse aqui, link dele vai estar na descrição do vídeo para vocês baixarem. Então chegou aqui ó, você vai clicar nesse simbolozinho aqui embaixo, ele vai carregar, certo? Você só aguarda ele carregar aí de boas, todos os aplicativos e jogos que tem no seu celular, apareceu isso aqui, você pode fechar, certo? Vamos fechar aqui e agora você vai procurar o F1 Clash, certo? Cadê ele aqui ó? Vamos baixar aqui e procurar ele, tá aqui ó, F1 Clash. Então o que você vai fazer aqui agora? Vai clicar em Burst, certo? Ele vai mostrar para você a quantidade de memória RAM que ele vai liberar, tá vendo aí ó? A quantidade gigante de memória RAM, 448 MB, quase a metade de 1 GB de memória RAM que ele vai liberar para você na hora que você for jogar. Então chegou aqui ó, clica em Burst Now, ele vai liberar aí ó, rapidão, só aguardar, for otimizado, o celular está pronto, só clicar em Launch Game que o jogo vai abrir para você estar jogando, certo? Aqui já está pedindo aqui pela primeira vez, tudo de novo, mas é normal, aqui no meu que eu já desinstalei, instalei de novo para demonstrar para vocês como que funciona do zerinho, certo? Então está aqui ó, é só aguardar e jogar no seu celular Android, no seu celular Android, o F1 Clash. É nóis, link do aplicativo para você baixar está na descrição do vídeo e até a próxima galera, falou!